Pensei que só por meu pensar Tu virias a ser, mas não Eu pensei que só por meu cantar Tu virias a ser, mas não É que a música soou Mesmo sem minha voz É que o Senhor me tocou Quando esqueci de imaginar Eu pensei que poderia explicar A grandeza que és Mas não Eu pensei que poderia encontrar O caminho que és, mas não A explicação se esgotou Mesmo querendo encontrar É que o Senhor me buscou Quando a estrada era só Escuridão Vou e faço o meu melhor E ser barro em Tuas mãos Tu vens, me chamas pra entrar Em Teu reino de amor Vou e faço o meu melhor E ser barro em Tuas mãos Tu vens, me chamas pra entrar Em Teu reino de amor E Teu reino de amor E Teu reino de amor Tu és meu Deus Seu nome é grande 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 Pensei que poderia explicar A grandeza que é mais não